Olá pra você que nos acompanha, a TV Web Planalto está aqui no Colégio Machado de Assis pra acompanhar mais um projeto social, desta vez uma iniciativa da Casa de Oração da Igreja de Cristo sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Pastor Manuel Augusto que está coordenando aí essas atividades, bom dia Pastor Bom dia querido, nós temos esse projeto ao longo dos anos, nós fazemos Noite Solidária com o Louvor da Oração a Deus e nasceu esse projeto ASEP, Ação Social Evangelística de Planalto com iniciativa da Casa de Oração da Igreja de Cristo tem o pessoal aí atendendo, muito bom o trabalho do pessoal, muitos profissionais nos ajudando quer louvar a Deus também pelo comércio de Planalto que está nos apoiando, a Planalto FM enfim, vocês também da TV Web, que Deus possa abençoar é o projeto Casa, ligado à Casa de Oração da Igreja de Cristo eu fico muito feliz por você estar aqui abraçando essa causa e divulgando esse dia solidário ao qual nós estamos promovendo e lembrando que à noite haverá Noite Solidária com o Louvor da Oração a Deus que é a entrada um kit de alimento operecível e lembrando que vai ter sorteio de brindes, patrocínio do comércio que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo nesta manhã linda e maravilhosa Esse pastor lembrando que esse evento também ele quer trazer um pouco de conscientização para as mulheres já que a gente está celebrando neste mês de outubro, outubro rosa um mês dedicado às mulheres no que diz respeito ao tratamento da saúde aos cuidados, para prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e esse projeto também hoje, o dia D que a igreja está realizando aqui tem esse propósito também de alertar as mulheres e também de falar a respeito da importância dos cuidados da mulher com a saúde Com certeza é um projeto que ajuda as pessoas tanto no bem estar da pessoa e também lembrando aí o tubo rosa estamos aí apoiando, existem profissionais que estão nos ajudando na área e tem sido uma coisa maravilhosa que está acontecendo aqui no Colégio Machado de Assis eu quero louvar a Deus pela direção que abriu esse espaço para nós estar fazendo o dia solidário que é esse dia tão importante para a nossa cidade Está ajudando muitas pessoas carentes, né? que está procurando aqui, a gente está fazendo e tentando ajudar as pessoas mais carentes, né? que procuram a gente Está sendo maravilhoso, ficar mais bonita sempre é bom, né? foi uma coisa melhor que o pastor fez, foi isso para as mulheres ficar mais bonitas para o marido E também teve atendimento com o oftalmologista no Centro Especializado da Visão Planalto Sim, está sendo muito bom, né? essa ação da igreja porque ela nos dá as oportunidades, né? cabíveis de poder estar aqui tendo a oportunidade, além de não ter que pagar, né? e é muito bom Louvamos a Deus aí pela Planalto FM pelo Comércio, Conselho Ministro de Evangelho de Planalto e por todo o povo em geral que está nos ajudando É forte o Planalto! Obrigado! Obrigado! E aí Obrigado! 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 Obrigado.